O PCC está tendo um prejuízo histórico e agora, com a modernização, o PCC passa a aceitar, olha só que ponto a gente chega, a gente sempre diz que isso é uma empresa. O PCC se transformou numa empresa onde tem recursos humanos, onde você é contratado, onde você é demitido, você tem um tribunal onde você é julgado, você tem um chefe para pedir autorização para qualquer dúvida. E nesse momento, nós vamos trazer agora a ação do PCC em plena luz do dia. Você pode pedir para o PCC entregar droga na tua casa, isso é uma forma de evitar a exposição do usuário e evitar a exposição do traficante. Você pode, se preferir, você não quer ir até um local que pareça ser uma boca de fumo, não tem problema. Não tem esses drive-thrus aí de lanche, de comida? Tem o drive-thru também da droga. Mas se você quiser na sua comodidade, eles vão levar a droga até você e você paga na maquininha. Ou então você paga no Pix na hora. Tudo isso foi flagrado por câmeras do Cidade Alerta em São Paulo, veja. É uma realidade disseminada no centro de São Paulo. A venda de drogas à luz do dia em lugares nada escondidos, aliás, até rodeado de policiais. Veja o exemplo da Praça Roosevelt, que tem uma base da Guarda Municipal e uma base da PM. Sexta e sábado são os dias de maior procura por drogas. Boa parte do comércio de maconha ocorre na escadaria. Os vendedores de cannabis ficam sentados nos degraus, geralmente fumando um cigarro de maconha, aguardando o próximo cliente. E eles chegam o tempo todo, sentam-se calmamente no degrau e começam a conversar com o traficante. Papo vai, papo vem, e o rapaz enfia a mão no tênis e tira de lá uma espécie de charutinho de maconha enrolado em um plástico filme. Pronto, tá feito o negócio. Às vezes o traficante enche o bolso da bermuda com a maconha embalada pra agilizar a venda. Neste caso aí, o fornecedor estava com uma dificuldade danada de tirar a droga de dentro do calçado. Futucou e futucou com o dedo várias vezes o tênis e nada. Para o cliente não ficar estressado com a demora, ele oferece um baseado para fumarem juntos. Mas logo ele acha o produto... Tá feito o tráfico de drogas. Tem cliente que chega de bicicleta e até carrega a bike, escada acima, até o vendedor. Na boca de fumo da Praça Roosevelt, nós gravamos dois vendedores. Dois jovens, na casa dos vinte e poucos anos, magrinhos, que andam de skate e tem uma expressão serena. Tem momentos que a escadaria fica congestionada e até com fila de clientes. Neste flagrante, ambos os traficantes estão ocupados. Ao observar os dois, é possível constatar que o método é quase sempre o mesmo. Charutinhos de maconha no plástico PVC, escondidos no tênis. Ou melhor, esse aí guarda na meia. A erva é entregue mediante pagamento. Até para esticar um pouco as pernas, os rapazes mudam de lugar para atender a clientela de pé. A venda não é tão camuflada, mas também não é muito chamativa. É um comércio discreto, a ponto de não despertar a atenção ou o interesse dos guardas e dos policiais militares. Que, aliás, seguidamente passam pelos traficantes, que permanecem sentadinhos, como se nada estivesse acontecendo. Quando escurece, o comércio segue. E com o acréscimo de um novo produto. Um jovem de camiseta branca com as mangas azuis se junta ao grupo na Praça Roosevelt e passa a oferecer cocaína. A venda do pó é mais rápida e com menos papo. Aqui na Praça Roosevelt, é até difícil imaginar que o tráfico de drogas aconteça de forma tão tranquila. Primeiro, porque a praça é extremamente vigiada. Segundo, porque a escadaria fica a menos de 100 metros de uma base da GCM e também da base da PM. Mas isso parece ser uma tendência aqui no centro de São Paulo. A um quilômetro daqui, no Largo do Aroche, o comércio de cocaína rola solto, à luz do dia, a 300 metros de uma delegacia de polícia. O ponto base é a calçada, bem em frente ao Largo. É o dia inteiro vai e vem de clientes em busca dos pacotinhos de pó que custam 20 reais cada um. É um comércio rápido, discreto e que não para. Os saquinhos de plástico que correm de mão em mão têm cocaína dentro. O dinheiro circula num esticar de braços. Cada pacotinho custa 20 reais. É um intenso vai e vem de clientes. O rapaz de roupa preta vai pagar a droga por pix com o celular. Ele mal pega o saquinho com cocaína? Já tem outro na fila. Compra feita, saem todos caminhando e conversando. Se o consumidor preferir, tem entrega na janela do carro. O sol se põe, mas as vendas seguem com a normalidade de um dia comum de trabalho. Às vezes, a estratégia é fazer o cliente esperar um pouquinho enquanto o traficante vai até onde a droga está escondida. Sendo assim, é uma venda escancarada, mas com certa cautela. Esse rapaz esconde os pacotinhos de cocaína dentro de uma caixa de cigarro e, por via das dúvidas, ainda deixa a droga camuflada embaixo de uma pedra solta na calçada. Foram quatro dias acompanhando o comércio de drogas no mesmo local, no final do mês de fevereiro, no centro de São Paulo. Os flagrantes foram feitos naquela calçada ali atrás, da esquina até o meio da quadra. Ali acontece a venda de drogas durante o dia inteiro, todos os dias. Aquela calçada fica a poucos metros do Largo do Aroche, um dos pontos mais tradicionais do centro de São Paulo. E desse ponto até a próxima delegacia que fica lá na esquina, são 300 metros de distância. Aliás, em uma das campanas, nossa equipe flagrou a polícia em ação. Os policiais não eram daquela delegacia do Largo do Aroche, mas os agentes da Polícia Civil ficaram um tempo esperando, observando, antes da abordagem. Até que os policiais se aproximaram e começaram a levar presos em flagrante. Nossa reportagem registrou três homens sendo detidos em dois dias diferentes por tráfico de drogas ali no Largo do Aroche. A massa de pessoas que querem entrar no mundo do crime dá o tom de como os órgãos policiais não conseguem fazer frente ao tráfico de drogas no centro. Você tem uma alta demanda, você tem uma oferta de drogas dos países produtores enorme e você tem uma massa de trabalhadores precários, classificados como criminosos, aptos a entrarem naquele posto de trabalho em menos de 10 minutos. Bom, na prática foi o que a nossa reportagem constatou. Quando os três detidos foram levados pela Polícia Civil, os demais se espalharam. A venda de drogas parou por uma hora aproximadamente. Mas, aos poucos, os que escaparam foram voltando devagar e de olho na polícia. Em seguida, o comércio de cocaína foi retomado a todo vapor com os outros integrantes ali no Largo do Aroche. Alguns levaram bem pouco tempo para estar de volta às ruas. Mas, este rapaz de camiseta azul marinho, de costas, retornou ao tráfico um dia depois de ter sido preso. Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante com drogas e dinheiro de dois homens. Um de 28 e outro de 35 anos. Essas prisões fazem parte da Operação Resgate, realizada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas no centro de São Paulo. A Secretaria Estadual da Segurança Pública informa que 735 pessoas foram presas desde janeiro de 2024 na região central, que recebeu o reforço, este ano, de 300 policiais militares.